Se você tirar de primeira e falar que você quer passar o gol de baixo... Desafio fininho. Desafio. Jorge Wagner... Quanta chance ele vai ter para acertar o desafio? Três. Três. Três chances. Olha lá. Bola no pé. Bola no pé. Tocando dois pés. E agora tem que ganhar a bola. É. De novo para mostrar que é verdade. Opa, opa. Doisinho. Boa. Boa. Mais uma. Mais uma só para ele ver melhor? Hummm. Espera aí, espera aí que agora tem que ir no desafiante. 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 A torcida pronta, a torcida aplaudindo. Agora é para você. Fica tranquilo que eu não vou colocar no YouTube não. Fica tranquilo. É, mas você bate assim. Desafiante. Desafiante. Hummm. Hummm. Só treinando já sai. Hummm. Hummm. Pera aí, primeira tentativa. Quatro. Um, dois, e vai. Hummm. 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 Acho que o cara é doido. Pera, pera que agora vai. Esse vai. Um, dois, e segunda. Vai. Hummm. 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 Pronto, o treino já foi, né? Agora é valendo. Então vai. Primeiro é valendo. É. Ficou sapato. É, esse tem... Colocaram para ver se... Se fosse chuteira levantava na hora. Ah, essa dança é mais assim? É. Aí você pega a bola e joga lá. É, com essa é mais fácil. Só. Ah. Isso aí. Falta duas. Falta duas. Falta agora, agora faltam duas. Duas. Tem uma São Paulina ali, hein? Ah, hahaha. Dois e... Essa aqui, calma. Não, vai. Concentra, concentra. Sem pressa. Calma, hein? Próxima vez que a gente controlar o Jorginho, vai. Beleza, agora faz o seguinte. Beleza, agora vamos inverter. É. Bola, bola, Fino. Bola aqui. Desafio. Com essa é mais fácil. Não, com essa. É óbvio que é mais fácil. Se você não fizesse com essa, porra. Agora é o seguinte. Você passa um desafio, você foi pego de surpresa, vai ter que inventar um desafio agora. Tenta. 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 Tenta.